Música Enquanto vocês descansam, os policiais de trabalho estão trabalhando, arregaçando a manha para trabalhar. Não estão fazendo política não. Vai para casa vagabundo, vai para sua casa, vai comer a sua mortadeira com a sua manha. Eu sei vergonha, eu sei vergonha, eu sei vergonha, é policial, policial que trabalha e trabalhadores, gente boa que está aqui trabalhando e quer se divertir. Reduzir o trabalho, trabalho ou não trabalha? Como trabalhador, levante o seu braço, mostre que você trabalha, mostre que você gosta de tal matéria. Mostre aqui para esses vagabundos que não tem o que fazer, que quem tem o que fazer tem direito a se divertir. E o direito a usufruir a sua vida em paz e tranquilidade. Vai cobrar no Major Olímpio os seus duzentinhos para vir aqui falar bobagem no microfone. Vai para casa aposentado, vai para casa amigo. Aqui é lugar de gente feliz, de gente alegre, de gente boa. Atenção.